Vamos fazer um suco verde. Nós vamos usar aqui quatro gelinhos de coupe, que nós já aprendemos a fazer juntos. Um pedacinho de cerca de um centímetro, mais ou menos, de gengibre picado. Meia maçã e com casca, porque o negócio aqui é praticidade e aproveitamento integral dos alimentos. Um terço de um copo de suco de laranja e vamos completar com um terço de um copo de água. Vamos lá! Primeiros líquidos. Metade da maçã. A outra metade você envolve com papel alumínio e guarda para o dia seguinte. O gelinho de couve e o gengibre. Agora é só bater. Prontinho! Rápido, né? Só tomar. E aí, o que você achou dessa receita de suco verde? Me conta aqui nos comentários o que você coloca no seu suco. E não deixa de me seguir nas redes sociais. E aí, o que você achou dessa receita? E aí, o que você achou dessa receita?